Fala galera do Tobi, beleza? Sala Raguinhos na área trazendo mais um vídeo pra vocês de Minecraft Esse é o episódio número 15 se não me engano né galera E vamos ver mais um episódio então né Como vocês podem ver Eu não sei se podem ver, ah podem ver sim Olha só, eu estou a caráter, olha só Corrinho de Natal né galera Esse aqui é o último episódio do Minecraft antes do Natal então né Eles devem estar pensando, ah vou fazer uma decoração de Natal, coisa e tal Então galera Eu sou péssimo pra fazer decoração de Natal tá galera Eu nunca fiz isso muito bem A gente não tem o costume aqui em casa de ficar fazendo decoração de Natal né galera Então Não é a minha praia, vamos dizer assim Então o que eu pensei a gente fazer hoje galera Como a gente tá no nosso clima de Natal, estamos num clima de farm também né galera O que a gente pode fazer? Que tipo de farm a gente pode fazer que tenha a ver com Natal? O que a gente come no Natal né galera? A gente come geralmente o pessoal faz peru, as coisas assim né Só que aqui no Minecraft a gente não tem peru Porque Minecraft é jogo de pobre né Então A gente A gente só tem galinha né galera Então o que que vamos fazer hoje? Hoje a gente vai fazer uma farm de galinha galera Farm de frango E farm de ovo também né Farm de frango assado Até porque Já tô cansado de comer peixe né galera Chega de comer peixe Quero comer carne Sou carnívoro né Quero comer frango assado O país que eu quero no futuro Quero que a galinha bote bife E eu tô cansada de comer ovo Então Então hoje a nossa farm vai ser de Vai ser uma farm de frango né O que que vamos fazer pra começar aqui? Pra começar vamos definir uma área aqui Onde a gente vai colocar os baús então Então fiz aqui galera Um pequeno espaço Onde a gente vai colocar os baús Vou colocar essas madeiras aqui E aqui ó galera Vai ficar a área dos baús então Vamos fazer 5 de largura Por 3 de altura Desse jeito aqui ó Vou pegar mais baú Aqui vão ser 5 desse lado E mais 5 do outro lado então Agora galera A gente tem que colocar funil Vamos fazer Aqui vai ser a área de estoque né Então Pra gente fazer a nossa Nossa farm de frango Primeiro eu vou fazer a área de estoque né galera Um lugar vai ficar estocado o frango E o outro vai ficar estocado o ovo Vou fazer duas farm diferentes então né E a gente coloca os funis assim ó Aí tá pronto então dos dois lados Deixa eu ir lá fazer mais um pouco de funil Espera um pouquinho Bom galera Isso é uma pequena base aqui ó Agora eu vou fazer aquele mesmo esquema dos funil tá Onde pegar e puxar eles pra lá assim No caso aqui eu vou fazer os dois lados logo Lembrando galera que isso aqui é só armazenamento tá Aqui é o armazenamento Vou fazer a farm pro lado de cá ó Tá Vou fazer do outro lado também Eu já fiz aí galera Agora a gente vai definir então Onde é que vai começar a nossa farm né Pra isso eu vou usar um baú Deixa eu ver A gente tem três, seis, nove de espaço tá O meio seria aqui Deixa eu marcar isso Que seria o meio Eu posso colocar um baú aqui pra fazer a farm É pode ser aqui Espera aí Não, vai ser aqui mesmo Ah Eu tenho que colocar o funil Em cima, embaixo do baú assim Opa Fiz besteira Espera aí Espera aí que meus funil caíram aqui embaixo Ó Então aqui é onde vai começar a farm tá galera Eu vou preencher isso aqui de pedra aqui embaixo Vai ficar mais fácil da gente trabalhar Bom galera, voltei então Depois de muito tempo Fazendo preparações aí Eu peguei uns blocos de pedra aqui tá galera Pra diferenciar um pouco então Essa base aqui vai ser de pedregulho E aí ele vai começar a fazer a farm pra cima de pedra então O que vamos fazer aqui? Como vocês viram aqui é o baú onde a gente coloca alguma coisa aqui Ele vai cair direto lá embaixo né Ahn Vamos fazer essa farm Vamos fazer pro lado de cá Quero testar uma coisa A gente vai colocar um funil aqui né Virado pra cá Ai Esqueci de mais um item galera Esqueci de trazer Vidro Pera aí um pouquinho que eu já volto Então galera Decidi colocar vidro aqui Pra facilitar a visualização Também pra seguinte questão ó A gente consegue abrir esse baú Bloco de vidro em cima Tá Então eu coloquei um funil virado aqui Posso colocar blocos aqui em volta Se eu não me engano é assim tá galera Tá Eu preciso de um meio bloco Deixa eu fazer ali rapidinho Eu coloco um meio bloco aqui Eu vou dar esse meio bloco de base tá Eu coloco Um ejetor Opa Virado pra cá tá galera Virado por Ahn Pro meio bloco aqui tá Deixa eu ver Eu não trouxe nenhum Nenhuma tocha né Tá Mas nem tem problema não Eu não vou precisar disso Ahn Aqui então a gente vai colocar Pera aí Aqui então ó galera Seguindo daqui Olhando por cima do Do Ejetor tá Vocês peguem Um comparador E dois repetidor Coloca um comparador aqui Ligado tá galera Um repetidor aqui Virado pra lá E outro repetidor aqui Virado pra lá Desse jeito aqui Aí aqui vocês podem colocar blocos ó Coloquem blocos aqui E aqui Vou tirar esses blocos aqui Coloca em redstone aqui ó Desse jeito aqui tá Essa parte aqui tá pronta então E agora a gente vai usar funil Coloca um funil mirado aqui Em cima do Ejetor E mais dois aqui em cima Desse jeito aqui Bem assim vocês vão fazer tá galera Coloca em mais um vidro aqui Ou se quiser a gente pode colocar um bloco normal E aqui ó Nesse lado ali vocês vão colocar O outro ejetor assim Com a boca virada pra cá Por que esse ejetor aqui galera Essa farm aqui Eu já vi ela em outros Em outros canais tá Ela funciona muito bem Só que ela tem um pequeno problema Meu problema é que tá ficando de noite Até que eu já volto aí Como eu tava falando galera Essa farm ela tem um pequeno probleminha Que é o seguinte Aqui nesse lugar aqui A gente colocaria um balde de lábio Desse jeito aqui ó Opa Desse jeito aqui ó Bem dessa maneira aqui O que acontece A gente vai colocar Três carpetes aqui em cima E vamos colocar vários frangos aqui né Vamos fazer uma ganhaolinha fechada E conforme eles forem largando os ovos Os ovos vão descer pelos funis E vão entrar no ejetor E do ejetor eles vão bater no meio bloco E aqui vai nascer um pintinho também Eles vão ser ejetados tá Os ovos serão ejetados Por esse ejetor aqui E como aqui tem um meio bloco Ele vai quebrar no meio bloco E o pintinho vai nascer aqui Se a gente deixar um balde de lava aqui Vocês podem olhar aqui por baixo ó Quando ele tem um espacinho ali O pintinho vai ficar ali dentro E daí quando ele crescer e virar uma galinha Ele vai queimar na lava E vai cair nesse funil E vai cair pelo baú ali pra dentro Certo? Então vocês entenderam o funcionamento da farm Até aí tudo certo né Só que tem um pequeno problema galera E se a gente deixar esse balde de lava aqui Quando esse pintinho morrer Ele vai morrer queimado no caso né Pode acontecer do item cair pra cima E a lava queimar também Então além da lava matar as galinhas Ela queimaria nos itens que elas dropariam Vocês estão entendendo? Então o item seria queimado Isso é um problema pra gente Então a gente vai fazer uma farm Uma farm um pouco mais eficiente Digamos assim Vou colocar esse ejetor aqui Com balde de lava E aí eu vou colocar um temporizador Que vai descer aqui pra baixo Vou colocar um caminho de redstone aqui Vou fazer um temporizador aqui galera Vou fazer um temporizador ali Pra fazer isso aqui Acionar de vez em quando Tipo ele aciona uma vez Ele larga a lava uma vez Pra queimar as galinhas E depois retrai de novo E isso Eu vou fazer um esquema ali Certinho Fazer um temporizador bem legal pra vocês E daí eu volto e mostro Como é que ele vai ficar Beleza galera Voltei então Agora eu vou mostrar pra vocês Como é que funciona Nosso sisteminha Vocês estão vendo que não está acontecendo nada ali né Eu vou mostrar direto O meu sistema que eu fiz E vocês vão entender melhor Fio de redstone então Deixa eu mostrar aqui Fio de redstone ligado Pra cá pra baixo E aqui embaixo eu fiz então o nosso sistema Ele tá meio complexo assim Vocês olhando desse jeito Mas eu vou explicar cada parte pra vocês tá Vocês estão vendo que aqui Tem aquele nosso Nosso sistema que Faz um loop infinito né Aqui vocês não vão perceber Mas tem dois packs de bloco aqui dentro ó O que acontece Cada vez que passa dois packs de bloco De um lado pro outro Esse bloco de redstone Virou pra cá e pra lá E vai indo cada vez pra um lado Que é esse sistema aqui Isso aqui eu já fiz na Na nossa mob trap né Então vocês já tem Uma ideia de como é que funciona isso aqui Ele vai ativar pra mandar um sinal pra cá E aqui a gente tem um diminuidor de carga Só que aqui galera Eu preciso fazer um esquema Pra ele acionar duas vezes Por quê? Porque uma vez ele vai acionar Pra colocar lava E uma segunda vez Pra tirar lava Ó Viu que ele acionou duas vezes? Vocês viram né? O que acontece? Ele aciona aqui o diminuidor de carga Ele levanta esse pistão E o bloco junto com ele E aciona isso aqui E aí aciona o pistão pra cá uma vez E voando o bloco de redstone Pra ele voltar E aí aqui ó Ele vem Percorre a energia por aqui E aciona de novo Vocês entenderam? Então ele aciona duas vezes Pra fazer a lava cair dentro do bloco E aí a lava aqui Ela cai dentro do bloco E daí logo ela já volta Eu vou ficar aqui parado um tempo Esperando isso acontecer E aí quando acontecer Eu boto aí no vídeo Pra mostrar pra vocês Vai demorar um pouquinho Por causa que tem que esperar Aqueles dois Dois packs de blocos Vaziar lá de um lado né E aí Quando acontecer Vocês vão ver aí Ó Ativou e voltou Vocês viram galera? Como ele ativa E daí ele já volta E esse é o nosso sistema então Isso ali vai servir pra queimar Pra botar fogo Nas galinhas que tiver crescida né E ele já recolhe A lava Pra que os itens que Que droparem dela Não queimarem né galera Porque se a gente deixar a lava direto ali Os itens vão queimar Como eu expliquei pra vocês E aí eles vão cair aqui no baú E vão seguir pelos funis E vão cair aqui dentro Então o que que isso aqui vai dar pra gente? Isso aqui vai dar pra gente carne assada Carne de frango assada E... E pena Bastante pena galera Então aqui tá feito o nosso sistema Isso aqui ó galera Isso aqui foi uma coisa que eu botei Com segurança Estão vendo que tem uma... Uma tocha redstone apagada aqui Por causa que aqui tem uma outra acesa Se eu ligar essa tocha redstone aqui Isso aqui para de mandar bloco pro outro lado E aí ele desliga o nosso sistema tá? Ele para de funcionar a lava lá Isso aqui eu fiz como um sistema de segurança Eu vou tapar isso aqui agora Eu posso fechar aqui até aqui ó E aqui eu não posso fechar porque senão Corta a ligação tá? E depois... Depois mais eu vou colocar um... Algum outro bloco aí Eu vou colocar num ponto mais... Mais correto Vamos dizer assim Para que isso aqui fique aceso sempre Vou colocar esse... Essa alavanca aqui E aí se eu precisar desligar Eu só desligo e tranco tudo Tá Então essa parte aqui tá pronta Deixa eu colocar esses itens aqui Como eu falei essa parte aqui da lava tá pronta né Agora vamos continuar né galera Porque a gente não terminou ainda Vamos fechar com vidro isso aqui ó Pra não cair nada aqui dentro Pra ficar tudo certinho Aqui a gente coloca bloco normal Vamos colocar bloco aqui também É aqui se eu não me engano no segundo aqui já dá pra colocar ó Aqui embaixo já não dá né Coloca um bloco assim desse jeito E aí aqui ó Vamos fechar com bloco também Vamos fechar aqui também Vamos fechar aqui também Vamos fechar isso aqui ó Tá Deixa eu pegar mais bloco lá Aqui eu coloquei umas escadas galera Pra ficar um fácil acesso ó Eu posso mudar isso aqui depois Eu ia fazer uma coisa mais bonitinha Mas por enquanto tá bom assim Tá Eu coloquei vidro ali né Coloquei E aqui eu vou colocar os carpetes então ó galera Em cima dos funis desse jeito aqui que eu tô fazendo tá E aqui dentro Eu vou começar Cadê as... Tem que pegar os ovos de galinha lá Tô com os ovos de galinha na mão aqui ó galera E aí vocês vão fazer o seguinte Eu vou usar ovo de galinha tá galera Mas vocês podem... Se vocês tiverem galinha já... Alguma plantação não Plantação de galinha é isso aí Se tiverem galinha já Algum galinheiro na farm de... Na base de vocês ou alguma coisa do tipo Vocês podem colocar direto as galinhas aqui dentro tá Como eu não tenho nenhuma aqui Eu vou começar a usar ovo e tacar eles aqui ó Ó... Tá vendo que ele quebra Eu vou quebrando ele ó... Viu que nasceu um pichinho aqui Eu vou colocando mais aqui Até tem uma certa quantidade que eu achar que tá bom Já tenho dois ó... Só tem que colocar mais Quanto mais tiver melhor né Eu vou esperar... Eu tenho que esperar eles crescer né E aí quando eles crescerem Eles vão virar galinha As galinhas vão começar a botar ovo Vou começar a enviar itens pra lá Isso vai levar um bom tempo ainda né Eu já posso botar bloco pra fechar E eu coloco esse alçapão aqui ó E aí quando eu quiser acessar aqui Colocar mais ovo aqui dentro Eu posso Bem de boa aí Vou pegar mais ovo lá E aí eu vou mostrar pra vocês Bom galera Voltei aí Vocês podem ver O parê das galinhas tá frenético Deixa eu fazer uma coisa aqui Espera um pouquinho Música e som 50% Vamos ver Ah ainda tá alto Boa coisa chata Eu acho que vou ter que tirar Todo o som galera Nossa Tá 25% Não Ainda só vou ouvir o barulho das galinhas berrando Ah beleza Vamos deixar assim por enquanto Podem ver aqui ó Tem vários e vários Vários pintinhos no caso né Ainda não tem nenhuma galinha Então não vai ter nenhum ovo ainda É quando os ovos nasceram Eles vão cair ali galera E vão ser jetados lá Vão quebrar Vão nascer pintinho ali Que eu já expliquei pra vocês né E aí eles vão ser queimados e tal Bom já expliquei direitinho Como é que funciona né Agora a gente vai fazer então A farm de uvo A farm de uvo é bem mais fácil né galera É a mesma coisa que isso aqui Só que a gente não precisa fazer esse sistema aqui É só um funil E aí os itens vão cair por dentro dele e já é Vou fazer na mesma altura que tá ali Coloco um funil ligado direto no baú Mais um funil aqui Ó isso aqui já é a farm já Só cobrir aqui Como que eu fiz aqui Coloquei Três Três vírus eu coloquei aqui né Vou colocar mais três aqui então Aqui não vai ser Não vai ser Preciso de três será Não vou botar três Vou fazer assim ó Desse jeito aqui Deixa eu ver se eu fiz no mesmo É ó Não tá no mesmo nível ó Posso colocar mais um funil aqui E coloco o vidro aqui assim então Pra fechar isso aqui né Isso aqui eu fiz só pra ficar na mesma altura né galera Vocês podem fazer Colocar só três ali embaixo e já tá pronto Ó na mesma altura tá vendo Aqui ó Eu posso fechar aqui embaixo ó Não vou usar isso aqui pra nada né É eu fiz meio diferente isso aqui Peraí que eu vou fazer de um outro jeito aí Pra ficar igual aquele lá Bom galera Tá praticamente pronto aí É só eu fechar isso aqui né Fazer isso aqui aqui em cima ó Opa Mais um bloco aqui Fechar aqui em cima assim ó Eu fiz igual ao outro lado né Botei um vidro ali Vocês podem ver que aqui é só funil ó Então os vinhos vão cair direto lá embaixo né E aqui a gente vai colocar vários pintinhos então Pra fazer Fazer eles crescerem né Virarem galinhas E aí começar a botar ovo E aí a gente tem uma farm de ovo né galera Uma farm de ovo é uma coisa que não é tão necessária né galera Mas né Só que a gente tá aqui Já tá fazendo uma outra farm aqui Então ela Ela vai servir igual aí pra gente Tá certo Eu esqueci de botar os Os carpete né galera Beleza galera Então voltei aí Depois de muito trabalho Como vocês vêem que eu tô no mesmo No mesmo local que eu tava da outra vez né Pra mostrar a nossa As nossas farms ali né E vamos lá Vamos mostrar pra vocês como é que ficou Eu terminei então de construir né Eu tinha mostrado pra vocês a toda a construção E aí eu fiz a decoração delas Daí vamos lá E olha só É daqui não dá pra ver muito bem Vamos chegar mais perto Olha que bacana galera Ficou muito da hora Vocês tão vendo que tem um Lugar lá em cima ó Que lá dá pra gente entrar A por dentro galera Pra poder ver como é que Como é que estão os bichos lá dentro Deixa eu ir mais pra trás aqui Não sei se vai aparecer Não vai dar pra ver Deixa eu ir em cima Estou vendo que eu deixei um pedaço da janela lá em cima ó Infelizmente não dá pra ver muito bem né galera Mas ela dá pra gente olhar pra dentro da farm Pra não escondir aquela parede né E aí será que ela tá rendendo bem Vamos dar uma olhada agora Vamos ver se a nossa farm tá funcionando E olha só galera Tá dando frango e pena já É estranho tá dando mais pena do que frango Mas né Ok Ok Tá funcionando galera Ela é demorada mas ela funciona E olha a quantidade de ovo que já tem Nossa Isso aqui vai encher muito rápido galera Isso aqui vai encher muito rápido Ah eu não coloquei os itens frame Pra Pra identificar o que que é o que né Mas depois eu coloco isso Então vocês tão vendo que tá rendendo aí E aqui ó Fiz uma passarzinha aqui ó A gente entra E vamos aqui pra cima ó galera Dá pra ouvir o barulho dele das Das galinhas aí Ó aqui tá cheio de galinhas já Aqui também ó Cheio das galinhas E ó aqui a gente tem um Uma visão mais panorâmica né galera A gente consegue olhar pra fora Olha só Muito legal isso aqui Eu gostei muito demais dessa área aqui galera E aí você pensa Tá acabou então né Seneca Não, não acabou ainda não Tem mais Tem mais Tem mais uma coisa que eu tenho que mostrar pra vocês Que é uma coisa que eu já tinha pensado E fazer nas outras vezes Eu não fiz Eu fiz essa vez Olha só Aqui atrás ó Tem uma porta aqui galera Lembra que eu falei Que eu ia dar um sistema pra desativar Caso eu precisasse Então tá aqui ó Essa alavanca aqui Se eu precisar desligar o negócio Que queima nas galinhas É só eu desligar aqui Que ele Que não queima mais nada E aqui eu posso entrar ó galera Se você quiser mexer alguma vez Vou tentar mexer aqui alguma coisa Caso precise Quebrar algum algum dia né Eu posso entrar aqui ó Vocês estão vendo que tá funcionando direitinho E ó É dois pecos de 64 Eu botei Eu poderia ter botado menos ou mais Não influencia em nada né galera Vamos voltar lá pra fora Opa Então é isso aí galera O vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Foi bem legal de fazer essa farm de franco né Uma farm bem simplesinha aí Bem bacana de fazer E Vamos despedir de vocês então Feliz Natal pra todos né Porque esse é o último É o último vídeo do Minecraft Anos do Natal né galera Feliz Natal pra vocês Espero que vocês tenham gostado Da série até aqui né Esforcei bastante pra trazer vídeo pra vocês aí E é isso aí Valeus Falou E Ficarico Ficarico